Senhora, se eu estiver viva, o problema vai ser de vocês na hora de repartir herança. E a gente quer nossa grana agora. Pelo menos uns 500 mil dólares. Mas o que é isso? Você perdeu noção, Zulema. É claro que eu não tenho esse dinheiro. Como é que eu vou... A gente já te fez muitos favores, Leonardo. E até agora a gente só teve uma promessa atrás da outra. Agora chega. A gente quer nossa grana já. Saia daqui. Saia daqui, seus ladrões. Leonardo, sem ceninhas. A gente só quer a grana que você está devendo pra gente. Se vocês não saírem daqui, eu vou chamar a polícia e nós vamos acabar com essa história de uma vez por todas. Mas chama. Mas chama mesmo. Assim todo mundo vai ficar sabendo que o ilustríssimo Leonardo Lima do Vale contratou um matador pra acabar com a vida da própria sobrinha. O que foi? Comeram a sua língua? Você não vai chamar a polícia? Zulema, tenta entender. Eu não tenho esse dinheiro. Para de mentir, Leonardo. Bom, confia nas dúvidas e eu vou te dar um tempo pra levantar essa grana. Dois dias. Se no terceiro dia você não tiver com essa grana na mão... Você vai se arrepender muito de ter conhecido a gente. Vem, Mari. Vem, Mari. Vem, Mari. Vem, Mari. Vem. Vamos, Mari. Não, não, não.